Venho a esta tribuna dominado por dois sentimentos antagônicos. O primeiro constitui uma esperança baseada na crença de que as manifestações do último 7 de setembro iniciam um novo momento na história social e política do Brasil. O segundo é o pessimismo, senhor presidente, em relação à capacidade de nossa classe política, entender com clareza o processo que teve início no último aniversário de nossa independência. O povo foi às ruas. Os manifestantes, em sua maioria jovens, ocuparam várias cidades do país com a única palavra de ordem, chega de corrupção. Resgatamos uma capacidade de mobilização desconhecida pelas novas gerações. A qual só tem paralelo em movimentos de mais de 20 anos atrás, como o dos caras pintados, do impeachment e o das diretas já. O que há de novo, senhor presidente, nessa manifestação em relação às que a precederam? A forma de mobilização e seus objetivos. É importante destacar a forma de mobilização e seus objetivos. Surge no Brasil, senhoras senadoras, senhores senadores, surge no Brasil, na mesma linha do que vinha ocorrendo em várias partes do mundo, o poder de mobilização das redes sociais. Jovens brasileiros, conectados por meio de seus computadores pessoais e telefones, reuniram-se em torno da ideia de combater essa verdadeira calamidade nacional, a corrupção. A indignação individual, na maior parte das vezes restrita ao núcleo familiar ou aos mais próximos, ganhou em redes sociais e difundiu-se rapidamente em um movimento independente e poderoso que alcança todos com rapidez um poder de mobilização jamais visto na nossa história. Como venho repetindo há tempos, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, como venho repetindo há tempos, desgraçadamente a corrupção incorporou-se à paisagem brasileira. Corruptos de todas as estirpes tiveram no ex-presidente Lula um protetor benevolente que incentiva essa indignação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Atinge a todos nós. Hoje a atividade política é associada imediatamente à corrupção. Cada um dos senhores senadores sabe que isso não é invenção minha, não é uma palavra que está colocando aqui apenas para fazer a composição do meu discurso. Se os agentes públicos, aí incluídos os três poderes do Estado, subestimarem a capacidade de mobilização das redes sociais, estarão colocando em risco as próprias instituições. Não tenho dúvidas, senador Cristóvão Buarque, um dos mais combatentes senadores neste plenário à corrupção instalada no processo político nacional. Não tenho dúvidas, o que está sendo questionado nas ruas é, em última instância, o próprio sistema representativo, a base da democracia como a conhecemos atualmente. Neste quatro anos de mandato, nos momentos em que ocupei esta tribuna para denunciar principalmente a impunidade, repercutindo cada novo escândalo que era apurado pela imprensa, cheguei a pensar que jamais seria ouvido. Que os que aqui defendiam uma postura ética no exercício da política, era uma minoria em extinção. Ouço com muita alegria e com muita honra o novo senador Cristóvão Buarque. Eis aí, senador Cristóvão Buarque, pede para que faça uma parte um pouco mais adiante. Eis aí o motivo do meu entusiasmo. Ou vai falar sobre o mesmo assunto, talvez. Eis aí o motivo do meu entusiasmo. Estamos sendo ouvidos. Estamos sendo desouvidos. Infelizmente, esta audiência não se dá neste plenário. Mas chegará aqui, com toda certeza, imposta pela sociedade, que cobra uma postura ética de seus representantes. Segundo estimativas da Fiesp, senadores aqui presentes, segundo estimativas da Fiesp, a corrupção é responsável pelo devio dos cofres públicos de valores entre 41 e 69 bilhões de reais a cada ano. Rouba-se mais do que o valor arrecadado da CPMF em 2007, seu último ano de vigência, quando o imposto totalizou 37 bilhões de reais. Não precisamos de um novo imposto para combater a verdadeira calamidade da saúde pública no Brasil. Basta enfrentarmos com eficiência a corrupção. Aqui nesta casa, tudo se faz ao contrário. Em vez de se discutir a questão da saúde, hoje tem sessão solene para fazer uma homenagem ao SUS. O SUS merece todo o respeito nosso, a sua concepção, inclusive. Mas a questão da saúde não é essa. A questão da saúde deviu a má gestão. Nesse governo do Lula, inclusive, tivemos ministros da saúde por absoluta incompetência serem exonerados. E não havia dinheiro. A primeira e histórica mobilização promovida pelas redes sociais do Brasil é o fato político mais importante desse início de século. Estamos diante de uma verdadeira revolução. E meu desejo sincero é que ela frutifique, despertando milhares de jovens a deixar o conforto do lar e lutar por princípios e objetivos que lhe interessem diretamente, como um combate à corrupção, à defesa da ética e uma verdadeira reforma política. A defesa da ética e uma verdadeira reforma política, que livre este país daqueles que não têm decência para exercer a atividade pública. Espero, senhor presidente, que todos participem das manifestações nesta terça-feira, 19 de setembro, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. E no feriado, do dia 12 de outubro, vindouro. Sendo que este ato será um ato desencadeado em todo o país. Que todos permaneçam independentes, sem permitir a participação oportunista, a participação oportunista de partidos políticos, centrais sindicais, organizações sociais e ONGs comprometidas com o governo federal, comprometidas com interesses inconfessáveis. Estejam os alertas e confiantes, pois isso é apenas o começo. O combate, senhor presidente, à corrupção, ele tem sido realizado no Brasil de forma tímida, de forma acanhada. Aqui foi feita uma verdadeira frente a favor da faxina. Uma faxina que a presidente Dilma tem enormes dificuldades de dar continuidade, de dar manutenção, de dar um caráter permanente, porque se sabe que cada ministro desse foi um ministro composto, integrou a equipe na base daquela política do Toma lá e da cá, que ela contestou na entrevista do Fantástico, a semana passada, mas na realidade é isso. Uma reforma política, inclusive, iria, se não evitar, mas reduzir esse expediente do Toma lá e da cá, porque poderia acabar com as legendas de aluguel, poderia acabar com aquelas legendas imorais que vêm para cá para fazer negócios. Então, senhor presidente, esse movimento das redes sociais no Brasil foi, sem nenhuma dúvida, o fato mais importante que eu presenciei aqui.